Música Olha lá, tá vendo? Recupera a bola, o Gabriel vai fazer, bateu! GOOOOOOOL! Matou no peito, vem chute para o gol lá dentro! Música Gabriel Barros enfiada dentro da área, no corte lindo, lance, ajeitou para trás, Gabriel Barros! GOOOOOOOL! Cruzamento na boca do gol, toque de cabeça do Gabriel Barros! GOOOOOOOL! Bola esticada na esquerda, Roberto Cruzogasteiro completa, Gabriel Barros! GOOOOOOOL! Essa bola vai pingando, Gabriel Barros bateu no ângulo, golaço! GOOOOOOOL! PASSA EM PROFUNDIDADE, É BOM! Vai tentando achar espaço, o Gabriel, ele faz o giro, bateu pro gol! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gabriel Barros, traz para a perna esquerda, Barros bate pro gol! Caiu o Gabriel Barros, fez a roubada de bola! Vamos lá! Já vem mudança! Olha o Gabriel Barros, abriu o pé na esquerda, a batida! Vamos lá! 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 Gabriel Barros está de frente, pode até bater! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. O Gabriel Barros escapou do primeiro. E a arma, velocidade com o Gabriel Barros. Bola enfiada, passou pelo Arthur, não, voltou, mas de novo com ele. E a arma, velocidade com o Gabriel Barros. E a arma, velocidade com o Gabriel Barros.